Como que vocês estão? Me deixem nos comentários como que você tá. No vídeo de hoje eu tenho uma receita excelente utilizando aí alguns ingredientes. Aqui eu tenho leite em pó e nesse recipiente o que eu fiz? Eu adicionei água ao leite em pó. Você pode adicionar o soro fisiológico, tá bom? Sem problema o soro fisiológico, água, pode colocar. O soro fisiológico ainda é melhor, recomendo mais ainda pra você. Misturei muito bem com o leite em pó e aí formou essa pastinha aqui que tá um pouco líquida, mas pode deixar ela mais homogênea, não tem problema. E todos os benefícios dessa receita eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Tem mais um ingrediente. Antes de passar esse ingrediente pra vocês, eu quero pedir um joinha nesse vídeo. Pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias e a gente prepara sempre com muito carinho pra você. Então, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal e deixa aí também um comentário. Vamos lá para o nosso próximo ingrediente. Eu estou utilizando o açafrão. O açafrão, ele é riquíssimo em benefício e ele traz aí pra nossa pele ativação de colagem e ainda ajuda a clarear manchas e se aplicado regularmente, ainda elimina os pelos. Então, se você quer fazer depilação caseira, aí essa é uma excelente dica, uma excelente receita pra você. Só que você precisa aí ter persistência e disciplina. Mistura tanto o leite quanto o açafrão. Eu utilizei essa colher aqui como medida, tá bom? Essa aqui é aquela colherzinha pequenininha de sobremesa, certo? Agora, o soro fisiológico você vai adicionando aí aos pouquinhos até formar esse cremezinho aí que vocês estão vendo. Então, não tem uma quantidade certa. Como eu falei, vocês podem deixar ele mais grossinho de forma que fique aí uma pasta bem homogênica ou pode deixar ele mais líquido assim. Pra mim, dessa forma, tá ótimo. A aplicação é excelente dessa forma. Então, bora lá que eu vou passar na minha pele e mostrar pra vocês. Só que antes eu quero dizer que você precisa realizar um teste alérgico antes de aplicar essa receita, combinado? Fez o teste alérgico, não deu alergia, aí você pode aplicar na sua pele. Simples e rápido, você vai lavar a pele. Limpa e seca, movimentos circulares e vai passar esse aqui. Deixa por aproximadamente 20 minutos e repita 3 vezes por semana. Simples e fácil assim. Agora, me conta o que você achou. Deixa aí um comentário. Ficarei muito feliz em ler o seu comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.